Tukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutukutu Nuna dela me ligou, querendo me reencontrar Tu dá pra fazer amor, louquinha pra se acabar A vida dela melhorou, hoje comigo quer fechar E bem que eu te avisei, se eu te pegasse ia mudar Eu vou te fazer mulher, mulher eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher, mulher eu vou te pegar Até hoje acariar Até hoje acariar Eu vou te fazer mulher, mulher eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher, mulher eu vou te pegar Até hoje acariar Até hoje acariar Seja hoje, é o melhor que tá feito em porra Vem! Vem! Duna dela me ligou, querendo me reencontrar Cuida pra fazer amor, pouquinha pra se acabar A vida dela melhorou, hoje comigo quer fechar E bem que eu te avisei, se eu te pegasse ia mudar Eu vou te fazer mulher, mulher eu vou te pegar Eu vou te fazer mulher, mulher eu vou te pegar Até hoje acariar 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 É Dizem Jorgin É o melhor que tá feito em porra Até hoje acariar Tchau Tchau E aí